Oi amigos do canal Nós em Foz, olha a minha cara de sono, meu Deus, gente, eu acordei tão cedo, mas tão cedo para resolver um pepino, eu vou explicar para vocês bem direitinho o que é que está acontecendo, aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz e lembra, quando eu falo que a gente tem que ter uma assessoria no Paraguai, é para o bem de vocês, não é por mim que eu trabalho com isso, porque eu vou ser só beneficiado, não, o estudante é mais beneficiado do que eu, estou indo resolver um assunto seríssimo na UCP de uma jovem que entrou em contato comigo, a senhorita Raquel, fizemos a matrícula dela o ano passado para fevereiro desse ano e em dezembro ela entrou em contato com a universidade perguntando quando iria começar o curso de medicina e como seria, né, para ela poder fazer, entrar no grupo, né, dos estudantes de medicina, só que ela recebeu a informação que o grupo só seria mão formado em janeiro, que realmente é só em janeiro, próximo às aulas e que simplesmente que não estavam achando o papel da matrícula, tá vendo como é importante você ter uma pessoa física para fazer a matrícula do estudante na UCP, aí o pessoal, ai faz matrícula online, ai faz matrícula no não sei do que, tá aí ó, se eu não fizesse a matrícula física e tivesse os comprovantes da estudante em minhas mãos, como é que a gente ia resolver agora? Eu estou agora me direcionando a instituição UCP para saber qual é a turma que ela está e o que é que está acontecendo, vou passar as informações diretamente para vocês e para a senhorita Raquel, que ela me ligou ontem nervosa, porque as aulas vão começar e ela não estava tendo retorno, porque tem um famoso helpdesk da UCP e o pessoal fica falando monossilábico com ela e ela disse que ela não estava tendo mais paciência, inclusive ela até falou de mim na UCP referente a essa situação, aí ela me pediu desculpa, eu disse a ela que eu iria hoje na UCP fazer a buscar a busca das informações precisa, porque aqui é um canal que a gente faz uma busca real e as pessoas que não têm assessoria caem nesse tipo de situação. Então antes de ir para o hospital com a minha mãe, para vocês terem ideia, eu estou indo primeiro na UCP resolver esse assunto, porque eu não consegui dormir direito pensando no que será que tem acontecido e eu vou contar no canal para vocês bem direitinho o que é que aconteceu. Agora eu acho inadmissível o estudante ligar a instituição e a pessoa em vez de acalmar e tentar resolver a situação, deixa o estudante mais aflito, né? Porque foi o que aconteceu, vamos ver o que é que aconteceu. Aqui a gente não passa pano em ninguém não, se acontece um incidente, a gente comenta, mas claro, a UCP, a UCP pode ter tido informação trocada, pode ter alguma informação distorcida, a gente vai averiguar bem direitinho agora, porque a única forma da gente solucionar a situação é indo direto à instituição. Por isso que eu digo, estudante que vem para o Paraguai sem assessoria, não vai ter nunca uma pessoa para representar ele dentro de uma instituição, porque como é que você vai resolver um problema se você não tem uma pessoa física? É parecido com a situação dos imóveis. Os estudantes estão alugando imóveis pela internet e o imóvel não existe. Muitos brasileiros anunciam um monte de imóvel no marketplace e nas internet da vida, só que os imóveis não existem. Os estudantes estão chegando no Paraguai ou em Força de Iguaçu, caindo no famoso golpe de aluguel. Por isso que eu faço assessoria de imóvel. Eles me ligam, pagam meu transporte, pagam meu serviço e durante cinco dias eu localizo o imóvel mobiliado ou não mobiliado, próximo à universidade que os estudantes me pedem. Isso é um trabalho de assessoria de imóvel, isso é um trabalho que eu desenvolvo aqui. Agora as pessoas não entendem que isso é um trabalho. Aí não querem pagar o serviço, não querem pagar o transporte, aí eu recomendo o que? Venha, venha sozinho, venha a pé e tente resolver, né? Bate as canelinhas, fique no hotel, numa pousada e vai resolver sozinho, já que você não quer um assessor. Agora saiba, vocês não conhecem o Paraguai e o risco de você cair nos golpes dos brasileiros. O risco brasileiro no Paraguai é muito grande. Então aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz. Acabamos de chegar na UCP e a gente vai manter vocês informados. Deixa o like e compartilha o vídeo. Então aqui é Leandro Tambeli para o canal. Então aqui é Leandro Tambeli para o canal.